Agora vamos ver como faz para trabalhar com o Ajax utilizando o jQuery. Eu vou abrir aqui o index.php, aqui embaixo eu estou fazendo a chamada do jQuery, o jQuery.min.js, eu vou fazer uma cópia desse user, eu vou colocar aqui em cima e comentar esses dois aqui de baixo. E agora eu vou colocar o nome desse arquivo, vai ser jQuery.user.js. Eu vou criar esse jQuery.user aqui dentro da pasta public, dentro da pasta assets.js newfile jQuery.user.js. Eu vou abrir junto esse user.js, fechar a barra lateral e vamos lá. Aqui dentro do jQuery.user.js eu tenho que começar fazendo isso daqui, window.onload igual function. Mas para trabalhar com o jQuery já tenho isso aqui pronto. Como assim? O equivalente no jQuery a isso daqui, ao window.onload, vai ser o seguinte, vai ser documentos.ready.function. Agora aqui dentro eu coloco tudo o que eu preciso para trabalhar com o jQuery. Então essa linha aqui está falando quando o documento estiver pronto, no caso quando estiver carregado, daí eu faço o que tiver aqui dentro. Eu vou pegar aqui dentro do user.js, eu vou pegar essas duas linhas aqui. Mas só que como eu vou trabalhar com o jQuery, eu não preciso trabalhar com o documento.query.selector. Eu poderia, mas no caso eu vou trabalhar inteiramente com o jQuery. Então eu vou colocar assim e vou colocar assim. Para você achar qualquer elemento utilizando o jQuery, é só colocar esse cifrão e colocar aqui o que você quer achar. No caso, o jogo da velha, btnusers, é um id. Se eu quiser achar uma classe, é só colocar um ponto. Eu acho que isso aqui você já sabe, né? E agora como que eu vou colocar um evento para esse btnusers? Eu vou colocar btn, opa, acabei colocando a letra maiúscula. Vai ser btnusers.on, on o que? No caso, quando eu clicar nesse botão function, eu só vou colocar um console.log. Clicou. Só para ver se esse evento realmente vai ser colocado nesse botão btnusers. Agora, eu vou atualizar. Eu vou clicar no listar users. Veja que aqui embaixo já apareceu o Clicou. Então, o evento já está sendo colocado nesse btnusers. Agora, vamos dar uma olhada nesse user.js. O que eu fiz? Eu criei essa função listar users. Então eu vou copiar essa mesma função. Eu vou dar um ctrl-c. Eu vou vir aqui embaixo. No caso, nem preciso colocar nesse btnusers. Eu posso colocar aqui em cima. E aqui dentro, o que eu vou colocar? No caso aqui, se eu clicar no botão. Cadê o botão? Cadê? Está aqui embaixo. Está aqui. Quando eu clicar nesse botão, o que eu quero? Eu quero chamar essa URL. Pegar os dados dessa URL. No caso desse caminho. O ajax.user.php Mas como que eu faço para trabalhar com jQuery? Trabalhando com o ajax. Trabalhando com o get. Vamos lá. Vou voltar aqui. E vou colocar .get. O primeiro parâmetro vai ser justamente o caminho. Quando eu falo URL, você entende o caminho do arquivo PHP para eu poder pegar os dados. Então vai ser ajax.user. Mas só que como lá dentro desse XMLHTP.get eu já estou pegando a extensão desse user.php. Mas aqui eu tenho que colocar user.php. Eu vou colocar uma vírgula. Se eu quiser passar qualquer dado para dentro desse user.php, eu abro e fecho o colchetes. E passo, por exemplo, name, dois pontos, vai ser alexandre, vírgula, idade, dois pontos, trinta e cinco. E depois eu coloco um callback. No caso aqui é o function, ponto e vírgula. E como que eu pego o retorno desse user.php? Eu vou colocar aqui, response. Esse response você poderia colocar qualquer nome. Isso aqui eu coloquei. Eu coloco meio que padrão em todos os meus projetos porque é a resposta desse user.php. Só vou colocar um console.log. Vai ser o quê? Response. Certo. Agora eu vou voltar aqui. Eu vou atualizar. Veja que deu um erro inesperado. Aqui o fechamento de colchetes. Aqui no jQuery User, ponto JTS na linha 25. Porque aqui eu tenho que colocar. Isso aqui não pode ser, entre aspas, esse idade. E nem esse 35 eu não preciso colocar, entre aspas. Porque ele é um número. Ele não é uma string. Então eu posso colocar aqui, sem aspas. Agora sim, eu vou atualizar. Eu vou clicar em listar users. No caso eu coloquei um sleep. Lá naquele users.php de cinco segundos. Então ele vai demorar cinco segundos para ter o retorno. E aqui ele já pegou todo o retorno certinho. E como que eu sei que a estrutura do get é justamente essa daqui? É só você pesquisar, lá no documentação do jQuery, por esse jQuery.get. Veja aqui que ele está passando a URL. Quando eu falo URL é o caminho do arquivo PHP. Está aqui a URL. Eu preciso passar os dados para dentro do user.php, para dentro da URL. Então aqui é o data. Vai ser justamente esse daqui. Depois o que eu tenho? Depois eu tenho aqui o success. Caso eu retornar alguma coisa desse user.php, eu vou conseguir pegar através desse callback aqui. Mas aqui o user.js, eu estou fazendo a listagem dentro desse div users. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar, colocar aqui div users.html. E dentro desse html eu posso colocar esse listar users. E dentro desse listar users, o que eu vou passar? Eu vou passar justamente esse response. Mas e será que vai funcionar chamar o listar users aqui? Lembrando que no user.php, eu estou chamando o que? JSON em code. Então eu estou esperando uma resposta do tipo JSON. E aqui eu não estou tratando esses dados. Não estou tratando através daquele JSON parse. Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu vou voltar, eu vou atualizar. Eu vou clicar em listar users, eu vou esperar 5 segundos, que eu coloquei lá no user.php. Esperar um pouquinho. E olha o que apareceu. Users.forwitch is not a function. Justamente porque eu não transformei aqueles dados em um formato que o JavaScript consegue ler. Eu poderia fazer o seguinte. Poderia colocar JSON.parse. E agora eu vou salvar. Fazer o teste de novo. Vou atualizar. Listar users. Agora provavelmente ele já vai listar os dados certinho. Mas será que tem outro jeito para trabalhar com o Ajax do jQuery sem precisar trabalhar com esse JSON parse? Veja que aqui no jQuery.get, eu estou esperando o último parâmetro, um data type. Esse data type pode ser o que? Posso colocar aqui vírgula. Estou esperando o JSON. Agora posso tirar isso daqui. E posso tirar esse fechamento. Agora você vai ver se tudo ocorreu certo. Agora ele vai poder listar certinho. Ele vai conseguir listar justamente porque eu passei aquele último parâmetro falando que o retorno eu estou esperando do tipo JSON. E está aqui a listagem sendo feita certinho. E agora eu aconselho você a dar uma olhada aqui na documentação oficial falando as maneiras que você pode trabalhar com o get. Você pode trabalhar, por exemplo, com o get colocando .don. Que é aqui se eu colocar o seguinte. Se eu vier ao invés desse function response e o callback colocar aqui no penúltimo parâmetro. O que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte. Eu vou tirar isso daqui. Eu vou colocar .don e vou chamar aqui o callback function e vou colocar tudo o que tinha lá. Tudo dentro daquele callback. Só vou colocar o console.log para você ver que realmente eu vou conseguir pegar o retorno response. E vou colocar aqui no console.log e vou colocar também o response ponto e vírgula. Agora, de novo, atualizar, listar users. Você vai ver que no console.log vai pegar todo o retorno daquele user.php. Está aqui o retorno aqui certinho. E você pode colocar aqui também, logo depois desse dono, você pode colocar fail. Caso ocorrer alguma falha, você coloca aqui um function e coloca aqui, sei lá, alguma coisa que você queira mostrar para o usuário. Ou um relatório que você vai enviar para você, enfim. O jeito que você quer mostrar o erro para a pessoa ou não mostrar, vai ser ao seu critério. No caso, colocar o console.log vai ser erro. No caso aqui não vai aparecer erro nenhum, porque não tem erro nenhum para aparecer. Listar users. Você vai ver que vai continuar listando perfeitamente. E se eu vier e tirar esse user.php, eu vou deixar somente use.php. E eu vou atualizar, listar users. E a hora que apareceu aqui embaixo, apareceu o erro, está vendo? Então, como ocorreu algum erro, então ele apareceu já o erro aqui embaixo, porque ele caiu justamente nesse fail aqui. Então, você viu que tem várias maneiras de você trabalhar com jQuery.get. E do jeito que você trabalha com get, você também trabalha com post. E é isso que eu vou mostrar para você na próxima aula. Como faz para você trabalhar com post, trabalhando com o jQuery, com o Ajax. Valeu, um abração e até mais.